Encontra o vento Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodeia E na pele quero ter O mesmo sol que te broseia Eu preciso te trocar E outra vez te ver sorrindo E voltar num sonho lindo Já não dá mais pra viver Um sentimento sem sentido Eu preciso descobrir A emoção de estar contigo Ver o sol amanhecer E ver a vida acontecer Com um dia de domingo Faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta da emoção Faz de conta que ainda é cedo E deixar falar a voz do coração Agora tudo junto